Música Nós voltamos a falar sobre a coletiva de imprensa com a prefeita Ivone Barofaldi que falou sobre as obras de mobilidade urbana no município. Outro assunto tratado pela prefeita em exercício Ivone Barofaldi foram as obras da pista de caminhada da Avenida Paraná. Essas obras já estão paradas há algum tempo e agora vão terminar definitivamente. Segundo a prefeita, não há dinheiro em caixa para a continuidade disso. Essa segunda parte custaria à prefeitura cerca de um milhão e meio de reais. Ela vai se reunir ainda hoje com o proprietário da empresa para definir os últimos ajustes. Aquela pista que tem na Paraná, né? Aquela pista também está toda irregular do começo ao fim. Como eu sei que eu não vou chegar a lugar nenhum daquela pista, eu estou chamando a empresa que está construindo para que tire tudo que é dela lá de cima e nós vamos abrir aquela pista sem fazer o término dela, porque eu não tenho condições financeiras de fazer, mas pelo menos que ela fique liberada. A situação dos buracos pela cidade também esteve em pauta na coletiva. Segundo a prefeitura, problemas jurídicos não estão liberando o término da licitação para o programa de tapa-buracos. A nossa documentação do tapa-buraco está presa, que foi um dos motivos também que foi feito, está no peculio o tapa-buraco. A gente tem que recomeçar tudo no começo, né? E uma licitação hoje, ela demora um pouquinho de 15, 20 dias, não é uma coisa muito rápida. Mas vocês tenham certeza que a minha preocupação hoje é, e vai ser o meu trabalho que eu vou começar, é tapando os buracos dessa cidade. E a reitoria do grupo UDC recebeu os novos alunos nesta terça-feira para uma conversa de boas-vindas e incentivo a essa nova fase. No segundo dia de aula, os calouros do Centro Universitário UDC foram recepcionados pelo corpo docente da instituição, recebendo palavras de ânimo e incentivo da reitoria da UDC. Aproveite esse tempo que vocês vão ter de melhorar, de crescer, já formando a profissão, a nova profissão para muitos de vocês. Que pode ajudar você na sua vida. Facebook, site da faculdade, então tem muita informação, sobrando informação para vocês. Os professores e novos alunos estão ansiosos e esperam ter um semestre de muito aprendizado. Nós estamos muito animados, recebendo de braço aberto os novos discentes que estão chegando. Adquirimos um monte de livro, porque eu sou do curso de Direito, então o nosso laboratório é a biblioteca. Então nós com muito carinho escolhemos algum material que a legislação está sempre melhorando, sempre inovando. Então com muito carinho agora nos debruçamos, agora nesse recesso, para escolher novos títulos, para adquirir. E a biblioteca está aí, esperando. O corpo docente é um corpo docente muito estável, que está há muito tempo na faculdade, e que tem colhido excelentes frutos. Então é a melhor expectativa possível, que eles possam vir e possam aproveitar ao máximo, e sugar todo o nosso conhecimento, nós estamos aí preparados para responder e satisfazer todas as expectativas do nosso alunado. Espero bastante conhecimento, oportunidade para desenvolver minha habilidade em matemática, física e química. É isso. Tudo começou com diversas comunidades, que com o passar do tempo, reuniram diversos símbolos, formando uma só escrita. Tudo isso há cerca de 20 mil anos. A arte primitiva é encontrada no trabalho de Dilson Paulo Alves, iguaçuense, que dedica-se para transmitir o seu amor em obras que retratam um pouco sobre o passado. Primeiro eu fazia o bico de pena puro. O bico de pena é mostrando questões sociais, questões antigas do mundo. Depois então eu agreguei o bico de pena puro na pintura, e na pintura trazendo a pintura primitiva, que é a pintura ruprestre, a pintura de caverna. Daí junto com a pintura de caverna eu acrescentei algumas coisas da modernidade de hoje nas questões sociais. Com 35 anos na profissão, Dilson explica que toda a sua inspiração foi adquirida com o tempo e com suas buscas para maior conhecimento sobre a arte. Acontece que a pintura vai saindo. A pintura que eu faço é aquela pintura que não é elaborada previamente. Você vai desenhando e vai surgindo a arte que você tem. Então, e com o tempo você vai aprimorando aquela técnica, a sua arte, conhecendo os materiais. Seus trabalhos apresentam diversas cores. Dilson tenta passar nas obras a felicidade que as cores podem representar, preocupando-se em transmitir boas sensações. Eu acho assim, nós estamos precisando de cores. O mundo inteiro está assim. Nós vamos dizer, esse mundo cinza, esse mundo sem cores. E a cor, ela traz a pessoa, parece que a pessoa fica mais feliz, mais aberta, quando se mostra cores lindas e maravilhosas, e dentro de uma técnica, um desenho bem primitivo. Todo esse trabalho dedicado do artista plástico iguaçuense, revela o olhar atento ao passado e a importância que a arte rupestre tem tido na atualidade. O mundo de hoje está voltando atrás, está voltando para as coisas antigas. Você vai ver na Europa, está todo mundo, porque está todo mundo correndo atrás do primitivo. Porque está voltando. O moderno é lindo, bom. Mas as pessoas estão buscando alguma coisa do passado, alguma coisa que lembre o passado. E a pintura primitiva, ela leva as pessoas. Você pode ver que, onde tem achado arqueológicos e tudo mais, que acham aquelas peças de tantos mil anos, todo mundo vai buscar que figura aquela que está lá. O DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às seis e meia da tarde. Até lá. O DC Notícias fica por aqui. O DC Notícias fica por aqui.